A Ana trouxe um trabalho lindo, inclusive assim, é um não, né? Todos os trabalhos dela são lindos. Hoje eu trouxe bastante coisa. O que a gente vai ensinar pro pessoal hoje? Hoje nós vamos ensinar uma caixa de crepe decor. Pode ser um, pra você presentear alguém especial, pra você fazer um agradecimento, já que o papel nos remete a um agradecimento em inglês, que seria tem que, né? Obrigada. E você pode, é um tamanho legal, porque elas são 30 por 30, você pode colocar um álbum de fotografias, você pode usar pra colocar os seus próprios álbuns, você pode presentear alguém com um álbum ou fazer o arquivo das suas fotografias. Se organizar, eu confesso, eu adoro caixa. É bom pra organizar toda a documentação e tudo mais. E é um material que dá dinheiro. E é durável também. Porque é uma técnica muito bonita, elegante. Rápida de fazer, rápida de fazer. E você consegue, com pequenos detalhes, tornar ela mais sofisticada. Bom, gente, você sabe que a Boa Vontade TV é a televisão da família, né? Nós queremos sempre oferecer boas informações, dicas pra você. Por isso, eu queria agradecer aqui a presença muito especial, hoje, que nós estamos recebendo, da Paloma, de 6 anos, filha da Ana. Tudo bom, Paloma? Dá um tchau pra gente. Manda um beijinho. Ela é a nossa convidada especial de hoje, está aqui acompanhando os bastidores do nosso programa. E é sempre importante, é importante a gente trazer esse bom exemplo pros filhos, não é? Isso, ela me ajuda bastante. A diferença de trabalho, de dedicação. E ela faz, viu? Ah, é? Ela não é só acompanhada, não. Ela faz de verdade. Perfeito. Faz de verdade. E olha que importante, a gente oferecer boas oportunidades. A gente está falando aqui de se concentrar, desenvolver capacidades motoras e tudo mais. Então, a gente que ama tanto, né, os filhos, os sobrinhos, a gente precisa oferecer boas opções pra eles. A Programação da Bontade TV traz vários exemplos pra você. Mas vamos ao nosso trabalho? Vamos lá. Tá, o que a gente vai precisar pra fazer? Nós vamos precisar de papéis diversos, de flores, né? E listra, que eu adoro. Exatamente. Uma comunicação bem legal. Então, a gente tem poás, listras, então, isso unido, ele se torna delicado. Eu queria perguntar, tem gente que às vezes tem receio de misturar, né? Ah, listra com poá, não tem problema. Não é verdade, eu uso muito assim, eu faço um composê dos papéis e vejo como eu vou trabalhar. Você percebe que nessa caixa masculina, a gente tem um papel marmorizado embaixo pra depois ter as listras. Então, a gente, exatamente. Então, a gente consegue... Dá pra trabalhar, e tem muita opção. Dá pra trabalhar, muita opção. Tem bastante coisa com uma linha do Brasil, então a gente consegue fazer bastante coisa masculina também. Homens aí apaixonados pelo futebol conseguem... Aproveitar a oportunidade financeira aí, hein? Exatamente, exatamente. Nosso papel. Nós vamos precisar de papel, eles são folhas 30 por 30, tá? Vamos precisar de cola branca, tá? Pra fazer a aderência desse papel. Vamos precisar de um pincelzinho de cerda, uma régua, porque a gente trabalha muito com as medidas aqui, tá? Estilete, aí... Material pássico de artesanato. Fitinha, strass, pérola, o que a pessoa gostar bastante. Hoje em dia, gente, strass, meia pérola, você compra tudo na tirinha, fica tudo ótimo. Tudo em tirinha, fica tudo bem mais prático. Vamos precisar também de fita dupla face e a fita banana pra gente fazer um levantamento aqui, fazer uma altura nos papéis. Deixar mais delicado. Ótimo. Uma outra coisa que eu utilizo, que normalmente as pessoas não utilizam em cima do papel, é o verniz à base de água. Eu trabalho com o verniz à base de água, tá? Você faz verniz. E daí eu torno o meu trabalho mais resistente. Torno o meu trabalho mais resistente. Algumas pessoas trabalham com o verniz em spray, Letícia. Eu não trabalho com o verniz em spray porque eu tenho problema respiratório. Então, pra mim, não é bom. Então, aí, pras amigas que não podem trabalhar com o verniz em spray por causa de algum probleminha de saúde, a gente pode sim passar... E ele dá o mesmo resultado. Dá o mesmo resultado. O único cuidado é assim, retirar todo o ar embaixo do papel. Se ficar um ar, aí a gente vai ter um levantamento desse papel em função desse ar. Porque o verniz é uma umedecida no papel, tá? Mas se tiver esse cuidado, a gente pode vernizar normalmente. E claro, nossa caixa. E uma peça de MDF, que aí você não precisa trabalhar também a peça no tamanho do papel. Aqui eu usei o tamanho do papel pra gente ver a beleza do papel inteira. Mas a gente tem outras caixas menores que você vai recortar. Outras peças onde os papéis foram utilizados fracionados, tá bom? E não joga fora, viu, gente? Porque você acaba utilizando o sobra. Não, a gente... Qualquer sobrinha vira tag, vira um enfeitinho, tá vendo? A gente tem uma outra peça que tem esses pedacinhos. Então, assim, sobrinha de papel é igual restinho de tecido pra quem é costureira. Botão, essas coisas a gente guarda. É, igual restinho de tecido. A gente guarda tudo, tá? Preparação do MDF. A preparação do MDF é lixo, é dar uma limpadinha nele toda. O MDF a gente não lixa pra pintar, tá? A gente vai dar só uma limpadinha com paninho seco, tirar todo aquele pozinho. Eu já trouxe a peça preparada. Como eu sei que eu vou utilizar todo esse espaço pro papel, eu só fiz uma, a borda da tinta. Então, é uma mão de tinta, a gente lixa. É PVA, né? PVA. Eu uso PVA. Pode ser acrílica também, tá? Tanto faz. Aí a gente vem, lixa, tira toda a espereza da madeira, tá? E dá uma segunda mão. É. Tá? Porque ela fica, ela fica bem arrepiada quando a gente dá a primeira camada de tinta. Aí eu passo a segunda. Aí eu passo a segunda camada. Mesmo que apareça pouco, é bom fazer bem feitinho, porque a primeira mão precisa ser lixada. E no artesanato, o acabamento é fundamental. É fundamental. Gente, não esquece de pintar dentro da peça, o fundo da peça, tá? Tudo aquilo que vai aparecer, você tem que pintar. Exatamente. Precisa ter sempre um bom cuidado com isso. E a partir daqui, depois da gente fazer essa parte, Letícia, a gente só vai fazer colagem. Então, vamos lá. Tá? Vamos começar aqui com a parte lateral. Eu brinco que a cola branca, inclusive, é a melhor amiga do artesano, né? Melhor amiga do artesão. Mas cola branca extra, tá, gente? Não pode ser escolar. A escolar tem muita água e ela não fixa os papéis. Ela só os umedece. Então, aqui eu já tenho a colinha na bandejinha. O que que eu pego aqui? Eu pego o meu papel e vou fazer a medida da minha peça. Então, aqui, a distância da altura, eu tenho 10 centímetros ponto 2 aqui. Então, eu já trouxe pra adiantar os papéis cortados. Então, a gente tem 10 ponto 2 por 30, tá? Então, eu peguei aquele papel, o segundo papel que a gente tinha aqui. O que que eu usei desse papel? As duas pontas. Tá? Que eu vou fazer uma borda aqui embaixo. Pra usar as cores dela. Exatamente, tá? Então, a gente vem na peça e aplica bem a cola branca, bem esticadinha. Puxando sempre pras pontas, tá? Puxar aqui. Puxando sempre pras pontas. Lembra sempre que a cola é o passo de maior cuidado. Porque se fica a bolha, quando a gente vier pra aquele passo do verniz, ele vai levantar, tá bom? Tá. Então, a gente pode... O polinho pode ajudar nesse... Pode. O que que você pode fazer? Você espalha com o pincel e aí você vem aqui e passa o rolinho pra tirar o excesso dessa forma. Ah, eu tô achando que ficou muita cola? Certo. Opa. E eu venho aqui, ó, um rolinho seco e uniformizo essa cola, tá? Entendi. Dessa forma. Aí não fica excesso. E a gente tem certeza de que tem cola em toda a peça. Então, a gente pega o papel. Eu vou tentar posicionar só o cantinho e depois eu viro pra frente. Uhum. Posiciono bem. Aí com uma espátulazinha de plástico, aquelas espátulazinhas que a gente compra em casa de material de construção, tá? Eu venho e empurro o papel, tirando todo o ar. Aí eu consigo ver que ele tá fixando bem, ó. Tá. Aí põe uma espátula, gente, porque esses dedos esses tá um pouquinho sujos, se mancha na pele. Ah, e tem algumas pessoas que tem aquele suor nas mãos, né, Letícia? Umedece o papel, a gente perde a beleza dele. É verdade. Tá, então. Colei todo esse lado. Aí eu tenho uma sobrinha de papel. Sobrou um pedacinho. O que que eu faço? A sobrinha de papel. Aí eu venho com o meu estilete. Tá. A lâmina bem rente, a madeira, que a cola tá um pouquinho úmida. Então é bom dar uma esperadinha. E a gente espera um pouquinho, a gente vem e puxa aqui, deixa eu só pegar a pontinha dele. Opa. A cola tá meio úmida, ela não vai puxar. Não, pra deixar pra você o tempo mais. Mas dá. Ó. É só na pontinha. A gente vem e retira toda aquela sobrinha do papel, tá? Aham. Certo. E assim nós vamos fazer isso por todos os lados e a gente vai ter esse efeito. Como o papel já tá cortado na medida certa, aqui tá ok. E a gente parte pra tampa. Os quatro lados estão feitos, tá gente? Quatro lados iguais. A gente vem pra tampa. Certo. Eu vou virar o tubo aqui que eu acho um pouquinho mais fácil. E a gente vai passar cola em toda... Uma superfície grande. Isso é, uma superfície maior. Eu vou pôr bastante cola, porque eu preciso ter cola na peça toda. Tá. E aí eu venho com a minha... Meu pincelzinho, estico toda a cola até a borda. Esticando bem. Puxando bem a cola pras pontinhas, pra gente não ter aquele levantamento do papel. Uhum. Aí eu posso, nessa etapa, vir com o meu rolinho de novo. Preenchendo onde pode não ter pego aquela cola, né? E ao mesmo tempo que eu tô preenchendo onde não tem, eu tô tirando o excesso de onde possa ter bastante, tá? Tá. Então, a gente tem cola em toda a superfície. Eu venho com o meu papel. Eu vou posicionar. Ele tem uma sobrinha da madeira. Lembra que a gente deixou a tinta justamente pra que ela aparecesse? A gente... E venho com a espátula do centro pras pontas. Ah, tá. De cada vez. Sempre do centro, tá? Por quê? Porque o ar, ele tende a se acumular no centro. A primeira parte que cola são as pontas. A gente vem... E se você não for fazer isso, não tem como o ar sair depois, né? Isso. Se você colou as bordas... Isso. Ah, gente, não tem uma espátula. Não, não é motivo. Não tem um cartão de crédito. Pode ser o cartão de crédito, pode ser uma malha limpinha. Ah, obrigada. Põe um pouquinho de pressão, tá? É bom que dá pra sentir mais, né? Isso. Nada é desculpa pra gente não fazer, né? É verdade. Tá? Tá. Já tá linda. Papel todo colado. E a gente vai partir pros levantamentos. No verso desse papel... Aí eu achei assim... Poxa, ficou um espaço tão grande aqui. E no verso desse mesmo papel, a gente tem um... Desculpa, é no outro. No verso do outro papel, daquele que a gente fez as flores, a gente tem um elemento aqui que é uma plaquinha. Por que não usá-la? Então, eu fiz o seguinte. Eu já trouxe ela aqui cortada. Porque o papel de scrap, gente, ele é frente e verso, né? Isso. Tem papel face única e tem papel face dupla, como este. Isso. Então, eu fiz... Eu recortei ele todo. Tá. Pra fazer um levantamento bem bonitinho, eu cortei uma basezinha do verso dele de novo. Porque ele tinha sobrado. Aquela sobrinha das flores. E fiz uma borda. Então, a gente tem aqui um quadrinho com a borda. Tá. Tá? Então, pra adiantar, eu já deixei com uma fitinha dupla face. Eu acho que a fita dupla face é tão difícil de tirar. Confesso. Mas a gente tira. Pra dar um pouquinho de trabalho mesmo. Mas olha aqui. A gente tira. Posiciona aqui. Tá? Então, a gente já tem uma tagzinha pronta. Aquela partezinha que segurava, eu também cortei. Então, a gente faz assim, ó. Passa um pouquinho de cola nela. Tá? A gente vai pegar aquela partezinha. Posiciona aqui. Certo. Ah, ficou um pouquinho de cola. Eu venho aqui com o meu paninho mesmo e tiro aquele excesso, tá? Tá bom. E na janelinha, eu vou colocar uma fitinha banana. Que é aquela fitinha que tem um pouquinho de altura. Isso. Tá? Então, a gente vai virar ela. Pra ela dar esse efeito de altura mesmo. Isso. A gente quer um relevo, né? A gente corta aqui. O que você pode fazer aqui, Letícia? Você pode colocar isso com duas alturas, se você quiser mais alto, tá? Mas aqui eu optei por deixar com uma altura só. Ok. Da mesma forma da dupla face, eu simplesmente arranco aquela partezinha amarela. Aham. Tá? Posiciono. Aí eu tenho aqui já a peça colada. Aí eu percebi que faltava alguma coisa pra segurá-lo. O que que eu fiz aqui? Aquelas tiras de strass. Uhum. Eu pego aqui uma tirinha de strass, aí de uma meia dúzia, seis, cinco ou seis strass. Posiciono aqui, ó. Ele vai ser a minha tirinha. E olha, já dá todo aquele brilho na peça, hein? É. Aí ele vai ser a minha tirinha. Eu venho... Opa. Ele já é adesivo, então eu vou encaixando aqui. E ele vai ser a minha tirinha. Faltou uma pedrinha aqui, a gente vem e coloca. E a gente tem... E aqui você vai decorando o recente dela. Aí aqui você vai decorando como você quer, tá? Eu utilizei aqui, aproveitei cada bolinha e coloquei um strass. Você pode fazer uma tagzinha com aquela sobrinha do papel e colocar aqui. E pra fechar e finalizar, a gente vem e passa uma fita contrastante. Eu sempre ponho algo de bastante contraste. Uma fitinha verde aqui vai fazer bastante contraste. Nesse caso com o que? Com cola? Cola branca. Posso colar um pedacinho pra você ver. Porque essa daqui ela é vazadinha, né? Essa é vazadinha. Eu fiz essa na loja, que eu dou aula. E a procura foi tão grande que a gente ficou sem peça pra trazer igual. Ana, o seu contato pra gente, pro pessoal poder falar com você? Isso, você me encontra no Face, lá no Artesanatos Anitta. E no meu... Artesanatos Anitta, né? Facebook, barra Artesanatos Anitta. Ou no meu telefone particular, que é 22331714. Pessoal interessado em aula, pode ir lá na Oficina Paulista, Estão lá na Alfredo Pujol. O telefone lá é 2979-5882. Vocês me encontram lá durante a semana pra aulas, tá? Sim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.